Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Furacão, dia de Atlético, dia de Arena da Baixada, dia de Pacto. Furacão enfrenta o Vitória por um confronto que é muito, mas é muito, mas é muito importante pra gente vencer, se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, botar um adversário direto numa condição difícil, numa situação difícil e dar uma respirada necessária no Campeonato Brasileiro, né? Esse segundo turno ele vem sendo muito mais marcado por momentos de muita tensão do que momentos de vitórias e momentos de tranquilidade, porque eu acho que chega um momento do centenário que o torcedor do Atlético já tinha desencanado dos títulos, mas brigar pra não cair é um sentimento muito ruim, é uma briga que definitivamente o Atlético não merece. Então vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, esse processo me ajuda muito pra gente mergulhar em Atlético e Vitória e eu vou lá no site da KTO antes de qualquer coisa, tá minha rapaziada? Eu vou lá no site da KTO que eu quero trazer pra vocês essa estatística, essa estatística não, essa odd. O Atlético vai ganhar o jogo. Eu às vezes tento procurar odds diferentes, odds que não condicionam ali o resultado da partida, mas eu acho que o Atlético vai ganhar o jogo pela necessidade, pela importância da partida, pelo Atlético ser um time melhor que o Vitória, que apesar do Vitória estar reagindo no campeonato, a maioria dos bons resultados do Vitória são muito mais fora de casa do que dentro de casa, são muito mais dentro de casa do que fora de casa na real. Quando o Vitória sai de casa ele sofre muito mais, no barradão ele consegue resultados realmente expressivos, então assim, acho que o Atlético ele tem tudo pra ganhar do Vitória, acho que o Atlético ele tem tudo pra ganhar do Vitória e se Deus quiser vai dar tudo certo, beleza minha rapaziada? Então vai lá no site da KTO, o QR Code está na tela, poste com responsabilidade maior de 18 anos e que se Deus quiser venha uma vitória do Atlético nesse segundo jogo do pacto e acho que a gente precisa começar falando novamente do fator Arena da Baixada lotada. Eu acho que a Arena da Baixada lotada ela já bota o Atlético um passo mais perto da vitória do que das outras possibilidades de resultado, empate ou derrota, porque o astral muda, a competitividade do time muda, a entrega técnica do time muda, tudo muda a partir do momento que a gente tem uma Arena pulsante e a gente sentiu isso contra o Cruzeiro. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo de validação em relação a quanto a torcida do Atlético pode fazer a diferença em um jogo onde ela abraça o time e adota que o time vai a partir dela empurrando. Então assim, a torcida do Atlético já fez muito isso, já tirou muito time de situação complicada, resolveu fazer em 2024 também e o clima mudou né, essa história de pacto muda completamente o clima na Arena, muda completamente o clima pro adversário também. O Vitória vai encontrar um cenário muito mais hostil do que os adversários vinham encontrando na Arena da Baixada e pro Atlético um clima de apoio, um clima de vamos juntos, um clima de precisamos vencer e se for pra vencer a gente vai vencer juntos. Então acho que esse é o primeiro ponto muito importante do confronto entre Atlético e Vitória. Segundo ponto, o Atlético ganhando, ele entra numa situação realmente que fica bem próximo de se salvar de qualquer risco de rebaixamento né, porque aí a gente vai pra 37, supondo que, pô, vamos botar um pouquinho mais que os matemáticos falam ali, 43 eu acho que se salva e vai ter Atlético em casa e que aí é uma vitória que não tem como não contar, aí fica basicamente pra o Atlético se salvar uma vitória em vários jogos, tanto em casa quanto fora, aí eu acho que realmente a gente se segura na primeira divisão do Campeonato Brasileiro não tem muito pra onde a gente ir. Falando um pouquinho de estatísticas, eu acho que tem algumas estatísticas muito interessantes nesse confronto. Primeira delas, o Vitória é a quarta pior defesa do Campeonato e as últimas seis vitórias no Campeonato Brasileiro da equipe baiana, somente um ela tomou gol, que foi o último jogo contra o Fluminense. Ou seja, quando o Vitória toma gol, ele costuma perder as partidas. E ou seja, enfrentando um Atlético que tem de ir pra cima, enfrentando um Atlético que tem de pressionar, tem de incomodar o time do Vitória, que tem uma defesa frágil, a tendência é que o Atlético faça gols. Com a tendência que o Atlético faça gols e o Vitória quando sofre gols perde, assim, tem um retrospecto ruim, eu acho que as pessoas, elas estão se encaixando. E assim, eu reconheço o momento do Vitória. Jogadores que a gente olha e a gente não dá muita coisa, por exemplo, o Lucas Esteves, Haile, o Mateuzinho, o Carlos Eduardo, o Alejandro, vem fazendo boas partidas, vem sendo extremamente competitivos. O Vitória, ele vem surpreendendo e acho que é um ponto pro Atlético ficar muito esperto. Não permitir que o Vitória nos surpreenda no sentido de não menosprezar o Vitória. Acho que uma das piores coisas que o Atlético pode fazer é menosprezar o Vitória, porque quando o Vitória parece morto, ele se mostra um dos times mais traiçoeiros do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro da Série A. Então esse é mais um ponto que eu trago aqui. Agora vamos falar um pouquinho da escalação. Micael no gol, goleiro que vem se destacando e se mantendo na posição, né? Eu tinha muito medo de como seria o Micael assumindo essa posição de goleiro titular, já que o Léo vinha de oscilações tão grandes e o Micael pode não ser o goleiro dos sonhos do torcedor do Atlético nesse momento, levando em consideração que ele ainda vai evoluir, evoluir legal. Mas o Micael é um goleiro que não vem falhando como o Léo Link, isso pra mim já basta. Linha defensiva, a gente deve ter Coelho entrando no lugar do Madison na lateral direita, já que o Madison ainda está machucado e acho que é uma decisão mais do que acertada do Lúcio. O Coelho pela lateral é a nossa melhor opção. Eu acho que em algum momento o Coelho ainda vai se convencer que ele é melhor como lateral do que como ponta, então é um jogador que eu acho que vai abraçar a posição ali porque tem potencial pra isso, tanto explorando corredores, chegando numa linha de fundo pra cruzar, criando situações de gol, mas também acho que tem uma boa noção defensiva ali do setor. Na zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno, vamos torcer pros dois manterem o nível do jogo contra o Cruzeiro, que foi realmente um jogo onde a gente sofreu pouquíssimo, lembrando que vai ter o Alejandro, né? Assim, eu tenho algumas preocupações ofensivas do time do Vitória e que a zaga do Atlético vai precisar se proteger. Mosquito e Carlos Eduardo atacando espaço. Carlos Eduardo faz um gol contra o Inter, eu acho muito bonito atacando as costas da defesa. A gente tem que tomar muito cuidado porque é um jogador muito forte fisicamente. Mosquito também é um jogador que é muito agressivo. O Alejandro é um jogador que sai da área, movimenta bastante e ainda tem poder de finalização. Então, que a zaga do Atlético tome cuidado. Na lateral esquerda, Lucas Esquivel. Eu chamo atenção positivamente e negativamente pro Esquivel. Positivamente. Acho que ele conseguiu encontrar o Julimar em boas situações no jogo contra o Cruzeiro e eu acho que isso fez a atuação do Julimar crescer de nível ruim, assim, ponto negativo. Foi muito lento na troca de passes, foi muito lento na hora de fazer a saída de bola, transição. O Esquivel é um dos jogadores com mais qualidade de passe no time do Atlético. Eu espero que o Esquivel saiba acelerar o jogo, eu espero que o Esquivel saiba atacar espaço. Eu saiba que o Esquivel, pô, tem a noção que a gente precisa de uma rotação maior. Então, assim, uma chamadinha de atenção e uma exaltação porque o Esquivel joga muita bola. Na volância, Eric e Filipinho. Lembrando que o Fernandinho estará no banco de reservas, não começa a partida. E dependendo de o que for o jogo, talvez nem entre, se não for necessário. Eric e Filipinho, acho que estão jogando bem juntos. Assim, a minha avaliação é que o Filipinho potencializou o Eric, permite que o Eric pise mais na área. Filipinho é um jogador que ganha muitos duelos, protege o setor, tem números recordes de desarme no Campeonato Brasileiro em questão de média, desarma mais do que o Vila Sante, que é o líder de desarmes totais no Campeonato. Então, vem consertando o meio do campo do Atlético, vem dando conta do meio do campo do Atlético. E no quarteto ofensivo, a gente tem o Nicão pela direita. O Nicão que vem sendo muito importante na hora de aproximar o Atlético do gol. Um jogador que vem ajudando com gols, com assistências. Um jogador que vem entendendo essa necessidade dele chamar a responsabilidade em um ataque do Atlético. Que funciona muito pouco, então esse crescimento de rendimento do Nicão, depois da saída do Varini, obviamente é suspeito, mas o jogador que vem nos ajudando, nos ajudando. Mas tanto João Cruz, que eu sempre falo pra vocês, é uma esperança muito grande de tirar cores da cartola. Um jogador criativo, um jogador com boa batida na bola, boa bola parada. O Vitória tem uma boa bola parada, uma bola parada muito forte. O Atlético pode responder finalmente trazendo efetividade pra essa bola parada, a partir do João Cruz, que é um bom cobrador. E do outro lado, pra mim, uma das maiores esperanças de um jogo diferente por parte do Atlético, que é o Julio Marques sendo agressivo, indo pra cima, atacando espaço. Um jogador que realmente faz o jogo do Atlético ganhar mais objetividade. E na frente, nosso mano Pablo, nosso mano que passou um período muito grande sem fazer gols, no final das contas marcou contra o Cruzeiro. E acho que dos nossos centro-avantes é o que realmente tá em melhor fase, apesar do torcedor do Atlético já querer ver o Anderson. No final das contas, gente, repetir a dose do que foi o jogo contra o Cruzeiro. Se o Atlético repete a dose do que foi o jogo contra o Cruzeiro, intensidade, agressividade, pressão na saída de bola, aproximações pra tirar o jogo da pressão, eu acho que a gente não vai ter muito mistério contra o Vitória. O nível de atuação contra o Cruzeiro foi muito legal. O Atlético realmente jogou muito bem em vários momentos. Então, assim, eu espero que a gente consiga. De alguma maneira, eu espero que a gente consiga repetir o nível de atuação contra o Cruzeiro. Valeu, meu povo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.